Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E no nosso vídeo de hoje, né gente, eu vou trazer mais uma receita aqui bem bacana, super fácil de fazer, pra você usar ainda nessa semana de Natal, tá bom? Então é uma receita super fácil de fazer, gasta quase nada. Pra você que não gosta de frango, pra você que não gosta de peru, tem essa opção que é um rocambolo de carne, que é muito gostoso, além de ficar bem suculento, ele é sensacional. Então se você é novo no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo, já se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo, e não se esqueça de me seguir no meu Instagram, esse que tá postando aqui na tela, tá bom? Como eu falei na semana passada, nós começamos essa série aqui de algumas receitas pro Natal e Ano Novo, então se você não viu o último vídeo ainda da torta banoffee, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e também no final desse vídeo, vai aparecer naqueles quadradinhos assim, a indicação do vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Da torta de banoffee, que ficou muito gostosa. Teve um leve desastre na torta, mas no final ela ficou muito gostosa, tá gente? Não se preocupe em relação aos ingredientes, vai estar tudo anotado aqui também na descrição, tá? Só assista o vídeo pra você aprender a fazer, e depois, ó, corre aqui embaixo na descrição, tá toda a receita descrita pra vocês, tá? Então chega de enrolação e vamos à nossa receita de hoje. Então gente, aqui estão algumas coisas, né, que eu vou utilizar na receita de hoje, mas tem coisas como temperinhos que eu vou adicionando aos poucos depois, aí eu vou mostrando quando eu colocar, tá bom? Mas por enquanto, é o que nós vamos precisar aí, de carne. Eu comprei essa carne moída, que ela é uma mistura de carne moída de boi com carne moída de porco, tá? Mas aí você pode utilizar somente a carne moída de boi que fica a mesma coisa, tá bom, gente? Eu quis optar sim, porque também tava mais barato, né, filha? Ninguém tá rico pra comprar carne, cara. E vamos precisar também aqui de bacon, tá? É, meu bacon já tá picadinho assim, mas você pode utilizar o bacon normal que você tem aí, tá? Que é a mesma coisa. Queijo e presunto a gosto, tá? Eu coloquei essa quantidade aqui, mas eu vou utilizando aos poucos, tá, gente? Então eu não sei se vai ser aqui tudo não. Então, queijo e presunto a gosto. E também na hora da receita, eu vou falando pra vocês quantas fatias eu utilizei. E vamos precisar também de farinha de trigo, molho de tomate, milho. Isso aqui é a gosto também, tá? Tem pessoas que não gostam de milho, só não colocar. Pimentão, cebola. Vamos precisar de duas cebolas, no caso, né? Mas como essa cebola tá bem grande, aí eu vou utilizar uma e esse pedacinho que tava na geladeira. Um e meia. E dois tomates. Alho, gente, você pode colocar três dentes de alho grande, mas como meus alhos estavam tão pequenininhos, aí eu vou colocar quatro, tá vendo? Mas alho também a gosto. E coentro também a gosto, tá, gente? Coloquei essa quantidade aqui. Eu não sei se eu vou utilizar tudo, mas coentro também é a gosto. Gente, eu tô usando somente o coentro, mas se você tiver salsa, se você tiver cebolinha, pode colocar também que fica muito gostoso, tá bom? Então agora vamos começar a cortar o nosso tempero. Tchau. 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 Então, gente, olha só. Já terminei de cortar aqui todos os nossos temperinhos, né? Aí já deixei aqui separado. E daqui eu piquei o alho, né, gente? E lembra o coentro que eu falei pra vocês, aquela quantidade? Aqui só tá somente os talos, como eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, ó, pica os talos, bem pequenininho assim, ó. E a folhagem, gente, tá aqui, ó. Eu não cortei ela ainda, porque a gente vai usar ela depois. Então, gente, agora nós vamos começar a temperar aqui a carne, né? Então, eu vou utilizar aqui, como eu falei pra vocês, um quilo de carne, tá? Aqui tá misturado carne de boi com carne de porco. Então, aqui o processo, gente, vai ser todo feito na mão, tá? Minha mão aqui já tá limpa. Então, agora, ó, nós vamos começar aqui com os temperos. Então, já vamos adicionar aqui o alho. Os talinhos do coentro. E agora, nós vamos adicionar temperinhos caseiros, tá, gente? Eu vou utilizar aqui, ó, coé e cominho. Eu sempre uso cominho em tudo, vocês sabem, né? E cominho na carne, gente, é maravilhoso. Então, ó, tempero a gosto. Vou colocar um pouco de colorau também, né, pra dar uma cozinha. Orégano a gosto. Pimenta do reino também, a gosto. Também vou colocar um pouquinho de salsa desidratada. Um pouco de sal. Não coloca muito sal, tá? Porque vai ter queijo, presunto, que já tem sal também, pra não salgar o seu rocambole. E vamos colocar também um pouco de farinha de trigo, tá, gente? Pra ajudar a dar liga na massa. Vamos colocar aqui, ó, duas colheres, tá bom? Sem fermento, tá, gente? Então, agora, é só mexer tudo isso aqui. Olha, tá ruim demais mexer com a colher, eu vou colocar a mão mesmo. A mão tá limpa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Com a mão, que você consegue espalhar bem melhor as coisas. E como eu sempre digo, né, gente? Melhor com a mão do que com o pé. Então, você vai mexendo assim, bastante, ó, pro tempero espalhar por toda a carne. Olha como a mão é melhor. Que você aperta assim, tá vendo? Espalha bastante a carne. E não faz nojo não, tá, gente? Isso é bobeira. Aqui dentro, se você quiser também, você pode colocar creme de cebola, tá? Creme de alho, no lugar do alho, fica muito bom também. Esses temperinhos que vocês costumam usar na casa de vocês. Aquele tempero Ana Maria, Edu Guedes, aqueles temperos tudo, sabe? Caseiro. Você pode colocar, porque esse aqui é o tempero da carne, tá? Então, olha só como a farinha de trigo ajuda a dar liga, tá vendo, ó? Olha como fica, ó. A farinha de trigo ajuda a ficar assim, gente, tá vendo? Até porque, como nós vamos espalhar ela, na hora de espalhar, como vai ficar, tá vendo? Aqui dá pra fazer carne de hambúrguer também assim, tá? E fica muito bom. Vou dar só mais uma mexidinha aqui. Aí você já experimenta o sal também, né? Infelizmente, tem que botar um pedacinho assim na boca. A minha ficou ótima de sal, gente. Não vou colocar sal mais, não. E além de tudo isso, olha essa mão da gente como fica, tá vendo? A carne não gruda, ó. Fica ótimo. Então, eu vou colocar só mais um pouquinho de pimenta aqui. E vou colocar esse temperinho aqui também, que parece aquele lá do Brasil, pimenta calabresa, sabe? Vou colocar um pouco, né? Pra dar uma pimentada aqui no nosso rocambole. Não vou pôr muito, porque esse aqui arde, viu, fia? Esse aqui é pra ver estrela. Agora dá uma última mexida, né? Pra espalhar aqui a pimenta. Então, agora aqui a carne já está pronta. Nós vamos reservar ela, porque agora nós vamos abrir. Então, pra abrir a massa, é melhor vocês terem esse tipo de saquinho assim, sabe? Aquele saquinho que você vai no supermercado e enche de verdura ou legumes. Então, ó. Nós vamos abrir ele no meio, pra ele ficar maior. Tem pessoas que abrem em cima da mesa mesmo, porém, às vezes acaba grudando, sabe, gente? Então, esse saquinho assim, ó. Fica mais fácil de abrir a carne, tá? Então, se você não tiver esse saquinho no supermercado, você pode usar aquele de arroz mesmo, que vai servir do mesmo jeito, tá? Então, olha só. Abre bem ele aqui em cima. E aí, nós vamos precisar de dois saquinhos, porque esse vai ficar por baixo e nós vamos precisar de outro por cima, tá? Então, agora já vamos colocar aqui a carne. Cai bendita. E agora nós vamos colocar o outro saquinho assim por cima. Então, nós vamos abrindo a massa, tá? Olha só, parece um hamburgão gigante, tá vendo? E pra abrir a massa, nós vamos precisar de um rolo, tá bom? Mas se você não tiver um rolo, você pode abrir com garrafa, com pedaço de cano. Use a sua criatividade aí, tá, gente? Aí pode abrir assim, ó, pra frente, pra trás, tá? Porque ela tem que crescer. Então, gente, olha só, já terminei de abrir toda a carne aqui e olha o tamanho que ela ficou, tá vendo? Então, vai dar um rocambola super grande. E olha só os temperinhos, como fica assim a amostra, que coisa mais bonita, tá vendo? Fica muito apetitoso. Então, agora nós vamos começar a rechear a nossa massa, né? Aí sim, você já pode tirar o primeiro plástico, né? Que é o que tava por cima. E agora vem a melhor parte, né, gente? Que é rechear. Então, nós vamos começar aqui com queijo, tá? Queijo a gosto. Você pode utilizar queijo assim, fatia, ou você pode ralar o queijo, né? Lembrando que sempre tem que ficar um espacinho assim, ó, pro fechamento da carne, tá? E aí você coloca o queijo daquele jeito que você gosta, né? Se você era o tipo que é muito queijudo, taca ali queijo, fina. Eu acho que quanto mais queijo, mais fica gostoso, viu? E essa combinação de queijo com carne, então, fica maravilhoso. Pronto, olha só. Tá vendo? Ficou um espacinho ali, mas eu não vou colocar mais queijo. Então, ficaram nove fatias de queijo, por enquanto. Agora vamos começar colocando aqui presunto, tá? Você pode colocar também, não sei, se você gostar de apresuntado, ou mortadela, ou salame. Você pode fazer aí do seu gosto, tá? Além da carne já ser bem temperada, ainda vai ficar bem recheada também. Isso aqui tava vivo, pulou da minha mão. Então, olha só. A quantidade de presunto vai ficar mesmo de queijo, porque eles são cortados do mesmo tamanho, tá vendo? Então, ficaram nove queijos e nove presuntos. Aí, agora, né, vem essa parte que é opcional também, que é o bacon. Você pode colocar as tirinhas de bacon, ou os bacon picadinho assim. Eu prefiro picadinho, que fica melhor, né? Mas, se você quiser colocar as tiras de bacon também, fica bom, tá, gente? Vai do seu gosto aí. Assim picadinho, é bom que ele assa mais rápido. Então, bacon também é aquela coisa, né, a gosto. Gosto assim, gente, ó. Bem temperado, sem miséria. Então, olha, você dá uma bela espalhada. Só o cheirinho que tá subindo aqui, meu Deus do céu. Vem pra cá, meu filho, que tu não é aí não, tu é cá em cima. Para de se amostrar. Bacon é assim, filha. Viu a câmera? Começa a se amostrar. Já deu uma bela espalhada. Agora, vamos começar colocando a cebola. Se você quiser picar a cebola, você pode picar também, tá? Mas, eu vou colocar assim, gente, ó. As rodelas. Também cebola a gosto, né? Tanto a forma de cortar, quanto a quantidade. Então, eu vou abrir assim, porque fica melhor. Eu mesmo amo cebola. Então, cebola aqui, filho, eu vou colocar bastante. Fora que quando estiver assando, o gosto da cebola vai subindo para a carne. Vai ficando muito bom. Então, agora vamos colocar também pimentão, né? Pimentão também a gosto, né, gente? Sempre. Tudo que eu falo aqui é a gosto, tá? Às vezes eu fico até repetindo a gosto a gosto, mas eu acredito que você já sabe. O que vocês não gostam, não coloca. Se quiser acrescentar alguma coisa a mais aqui também, vocês podem acrescentar. Porque no final das contas, quem vai comer é vocês, né, gente? Então, vocês têm que usar aquilo que vocês mais gostam. Eu só não gosto de quiabo. O restante, eu gosto de tudo. Tomate também, né? Nós vamos colocar assim, ó. Parece uma pizza gigante isso aqui. Uma pizza quadrada. Mas, ó, o resultado depois fica muito bom. Se você não tiver tomate, você pode colocar umas gotinhas de molho assim, espalhado, tá? Vai pingando as gotinhas assim, ó. Não põe muito, porque senão fica ruim. Mas você pode colocar umas gotinhas assim, sabe? Fazer uma sequência de gotinhas assim, para substituir o tomate. Então, eu vou colocar um pouquinho da folhagem do coentro aqui. Para dar um gostinho aqui a mais, né? Ficou bem natalino aqui, hein, gente? O vermelho, o verde, tá bem em clima de natal. Só o cheiro, meu Deus do céu. Minha barriga já tá avisando o que ela quer. Aí, se você quiser, pode colocar um pouquinho mais de pimenta por cima. E como sobrou umas fatias de queijo aqui, né, gente? Vou complementar. Sobrou, acho que, só três fatias. Uma pena. Mas, enfim. Eu não quero deixar nada para trás. E para finalizar aqui, um pouquinho de orégano. Para temperar essa salada aqui dentro, né? Gente, orégano é gosto, tá? Eu amo orégano demais. Então, eu não poupo com orégano. Sempre uso bastante orégano. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não fica gosto forte não, tá? Então, feito isso. Agora, nós vamos começar a enrolar aqui, né? O nosso rocambole. Então, você vai começando assim, ó. Coloca ele. Né? Vai apertando assim, ó. Então, aperta, tá? E vai puxando o plástico para trás, ó. Puxa o plástico para trás. E nós vamos começar a enrolar agora. Então, sempre que você for enrolar, gente, dá uma apertadinha assim, tá? Vai enrolando meio que apertando. Porque senão ele vai ficar todo frouxo. Vamos fazer assim. Pode enrolar com o plástico mesmo, tá? Aí, quando você dá uma pressionada assim, você puxa o plástico devagarzinho, ó. Que o plástico vai saindo, tá vendo? É bem fácil de enrolar. Só basta você ter paciência. Aí, ó, puxa para trás e enrola mais um pouco. Um quilo de carne e ele fica um rocambole, ó, imenso. Então, é que na lateral você dá uma baixada assim, ó. Pressionando para dentro, tá? Para empurrar as coisas que estão querendo sair. Está tão recheada que as coisas estão querendo ir para fora. Aí, você vai apertando assim do lado, ó. Empurra as coisas para dentro e vai fechando a massa, tá? Ó, fecha bem fechadinha. E vai selando assim, ó. Vai colocando toda a carne para dentro. Vai virar tipo um bolinho mesmo assim, sabe? Então, não esquece de puxar o plástico, tá? Quando você fazer isso, ó. Vai fazendo isso. Aí, puxa o plástico. E olha só como ele fica, tá vendo? Bem fechadinho. Depois, você dá uma apertadinha assim por cima, né? Para ele ficar bem fixo. Então, depois de bem fechadinho, gente. Olha só o nosso rocambole como ficou, tá vendo? Ó, bem bonito. Bem fechado. Agora, nós vamos colocar na forma para assar, né? Eu estou utilizando essa aqui que é descartável. Mas, você pode utilizar qualquer forma, tá, gente? Dá no mesmo. Ah, e deixa eu falar para vocês. Eu acabei não colocando milho, tá, gente? Porque ficou tão recheado. Mas aí, se você quiser colocar, pode colocar, tá, gente? Se você quiser substituir alguma coisa aqui também pelo milho, vai ficar muito bom. Azeitona também, se você gostar de azeitona, fica bom também, tá? Para quem gosta. Porque eu mesmo não gosto de azeitona, não. Então, agora, na forma, né? Nós vamos colocar um pouco de azeite ou óleo. Você dá uma espalhadinha com azeite, assim, em toda a forma. E agora, é só colocar o rocambole aqui dentro. Gente, o rocambole é tão grande que eu vou ter que colocar ele assim, ó. Pronto. Só ajeitar o menino aqui dentro da forma, né? Porque ele está muito grande. Meu Deus do céu, olha só o tamanho que ele ficou. Graças a Deus, ficou grande. É bom que sobra, né, gente? Melhor fazer para sobrar do que fazer pouco e faltar. Se a forma fosse maior, ainda ficaria melhor ainda, né? Então, agora, vamos começar a fazer o molho, né, gente? Para jogar em cima do nosso rocambole. E nós vamos utilizar aqui, ó, aquela cebola que sobrou, tá? Aí, aqui, nós vamos picar toda a nossa cebola. Agora, vamos picar também aqui um pouquinho de coentro. Então, agora, vamos começar a fazer o molho, né, gente? Ó, um pouco de azeite. A cebola picada. Então, agora, só dar uma mexida aqui, né? Até refogar a cebola. Ó, eu coloquei um pouquinho de azeite, tá vendo? Porque eu sempre gosto de colocar um pouquinho de manteiga. Então, olha só, a cebola começou a ficar molinha. Agora sim, já pode colocar o coentro. E também o molho de tomate, né, gente? Aí, nós vamos utilizar um sachê. Porque ninguém tá rico. E vou colocar um pouquinho de salsa aqui, gente. Ó, desidratada. Esse inseto não cai muito bem. Deixa eu abrir assim. Pronto. E um pouquinho de orégano. Então, agora, é só misturar tudo, né, gente? Vamos esperar o molho cozinhar um pouquinho. Daqui a pouco já vai tá bom. Não precisa demorar muito, não. Uns dois, três minutos já tá bom. Então, gente, olha só. Nosso molho aqui já está pronto, né? E separei algumas batatas aqui também, né? Pra gente assar junto. E aí, você pode cortar como você quiser, tá? Eu vou cortar assim, ó. Porque eu acho que vai ficar mais bonito na hora da decoração. Então, ó. Fazer só quatro cortes assim. Com todas. Então, agora, vamos colocar um fio de azeite, né? Por cima do nosso rocambole, pra não ficar seco. E agora, vamos começar colocando o molho. Então, espalha bem o molho assim por cima dele, ó. Que ele vai descendo pelas laterais, tá vendo? Pronto, gente. Já espalhamos molho por todo o nosso rocambole, né? Agora, eu vou colocar assim as batatas num canto mesmo, né? Onde sobrou espaço. Então, olha só, gente. Coisa mais linda. Fica muito bonito assim com as batatas, né? Ele já sai daqui pra mesa, filha. Daquele jeito, né? Bem decorado. Então, vocês viram aí que o molho espalhou por todo o nosso rocambole, né? Então, é assim que você tem que fazer, viu? Pra ficar bem suculento. Então, o forno já tá pré-aquecido, tá, gente? Não esquece, 180 graus. Meu Deus. Cheiro maravilhoso. Então, vamos deixar aqui, né? Então, vamos deixar ele assando aqui, né, gente? Então, assim. Varia de forno pra forno, tá? Eu sempre falo isso. Vai depender do forno que você tem na sua casa. Geralmente, fica em torno de 40 a 45 minutos assando, tá bom? Mas aquela coisa. Sempre dá aquela olhadinha pra acabar não queimando. Então, quando o meu tiver assado, eu vou mostrar pra vocês o meu ponto. Pra vocês se basearem no seu aí, tá bom? Pronto, gente? Já se passou o tempo aqui, né? Agora eu vou tirar aqui o nosso rocambole daqui de dentro. Então, gente, olha só como ele ficou, tá vendo? Tá bem suculento, bem gostoso mesmo. Mas agora, né, filha? Pra ficar ainda mais gostoso, eu vou colocar um pouquinho de queijo por cima, né? E vou levar no forno mais um pouco, né? Pra ele dar uma derretida no queijo. E depois já vai estar bom, porque, ó, a carne já tá cozida. Então, agora vamos colocar um pouco de queijo assim por cima, ó. Se você quiser colocar a fatia de queijo, pode colocar também, tá, gente? Eu vou colocar assim, ok? Quando ele vai derretendo, ele vai descendo. Então, eu coloquei só mais um pouquinho de orégano por cima, né, gente? Pra não ficar aquela coisa toda branca. E, ó, ai, pai, se ele tava cheirando antes, meu filho, agora tá melhor ainda. Eu vou colocar mais um pouco agora no fogo, né? No fogo, no forno. Pra derreter todo esse queijo, ficar bem mais gostoso. E aí, vou deixar agora, acho que uns 10 minutinhos no máximo. Pronto. Agora eu coloquei somente em cima, tá vendo? Só pra derreter o queijo, né? Porque senão ele vai acabar assando demais. Agora, ó, já ligou ali os negócios. Daqui a pouco ele já vai estar bom. E o Rodrigo também já tá aqui, né? Dá logo um oi, filho. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O Rodrigo tá me ajudando aqui na decoração, tá, gente? A gente separou uns tomatinhos assim, ó. Vai ficar bem cara de Natal mesmo, né, Rodrigo? Eu acho que tem tudo a ver, né? Essa cor vermelha aqui com o verde tem tudo a ver com o Natal, né? Então depois vocês vão ver como vai ficar a decoração do prato, viu? Que essa parte vai ser com o Rodrigo. Não, inclusive tá até combinando com a roupa, vocês tão vendo, né? Tá todo em clima de Natal. Todo natalino aqui. Pronto, gente. Já deu o tempo, que foi menos de 10 minutos, tá? Só mesmo pra derreter o queijo. Agora já vou tirar aqui, né? Ó, eu tô usando isso aqui pra pegar. Tá seguindo de bandeja. Porque senão esse aqui, filho, a mão fica grudada. Então, gente, olha só como ficou. Tá vendo? O queijo já derreteu. Agora nós vamos arrumar ele aqui na travessa, né? E daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Então, gente, depois de pronto, aqui está o nosso rocumbole, né? Bem Natalino. Muito bonito, gente. Tá um cheiro tão gostoso. E olha só como que ele ficou. E olha só como que ele ficou. Gente, vocês viram aí como ficou no meu rocumbole? Muito top. Olha só. Ah, e se eu falar uma coisa pra vocês, minha boca está enchendo de água, de vontade de comer, com esse queijo assim derretendo por cima. E essas batatas que ficou super gostosa. Deus eterno. Muito gostoso, viu, gente? Esse foi pra superar aquela última receita que eu fiz aí. Vocês viram, né? O transtorno que eu passei na minha torta banoffee no final, que ela desmontou tudo. E sabe por que ela desmontou tudo? Porque aquele chantilly, gente, ele não é pra aquele tipo de coisa, pra cobertura. Ele é pra usar mais em bebida e outras coisas, sim. Então, por isso que depois eu vim descobrir que ele não pode ser usado assim. Então, se você for fazer aquela receita, use o chantilly batido mesmo, tá bom? Aquele que você compra a caixinha e bate. E eu fiquei muito decepcionado com aquela receita que eu falei, ai, meu Deus do céu, como um pódio tava tão bonito e o negócio desmoronou. E agora, né, filha? Graças a Deus, ó, consegui fazer uma agora que superou aquela, né? E, ó, deixa eu provar aqui. Minha boca aqui tá tipo uma cachoeira desgovernada. Então, vamos logo cortar aqui, né? Pra saber como que ficou por dentro. Vou cortar logo daqui, viu, gente? No meio. Como ele fica assando um bom tempo, ele acaba cozinhando por dentro, tá bom? Então, não se preocupe que não vai tá nada cru. Gente, olha esse daqui. Como tá gostoso. Cheio de queijo derretendo, de presunto. Meu Deus do céu. Vou cortar logo uma fatia aqui bem grande, né? Que eu sou desses. Gente, vou pôr a mão aqui mesmo, que senão vai virar tudo. Olha isso. Olha isso. Olha como tá bem recheado dentro. Meu Deus do céu. Vou colocar umas batatinhas aqui do lado, né? Que elas também merecem. Então, gente, me diz uma coisa. Isso aqui não tá muito suculento. Olha só isso aqui, ó. Molinho, tá vendo? Bem cremoso, com bastante queijo derretendo. Então, o Rodrigo já cortou o pedaço dele ali também, né, gente? E bora, filho? Bora pra melhor parte. Não, primeiro oremos, a gente esqueceu. Nossa, é verdade. Então, agora vamos alvorar, né? Pra gente poder comer, porque, meu Deus do céu, não tá aguentando mais. Pronto, então vai, filho. O Rodrigo vai ter o prazer aqui de experimentar primeiro, né? E olha como tá desmochando, gente. Gente, olha isso. Quanto recheio que tem. Tá muito bonito e cheiroso isso. Você já comeu roucambola assim? Assim, não. Eu comi e só aparecia a carne mesmo e uns ingredientes perdidos no meio. Assim, eu nunca tinha visto na primeira vez. Então, bora. Come pelo pessoal do canal. Gente, olha isso. Você enfeitar mesmo assim com os tomatinhos, cereja. Fica muito bonito. Gente, além de muito bonito, tá muito gostoso. Sério, tá muito bom. Vale a pena fazer. E ver o sabor de tão bom que tá. Claro que vale a pena. Vale muito a pena fazer. É muito fácil. É uma receita barata. E mais barata que um peru, né? Que nessa época o peru fica caríssimo, né? Porque não é todo mundo que gosta de peru. Eu não gosto de peru. Tipo, no Natal. A gente comia frango em casa. Então é isso, né, gente? Eu não aguento mais gravar, não. Agora eu vou atacar. Porque, meu Deus do céu. Deixa eu logo iluminar aqui um pedaço. Olha isso. Olha isso. Hum. Se a gente diz que tá gostoso, parece brincadeira. Meu Deus do céu. Ficou muito bom. Vai enfiar tudo na boca. Quente assim mesmo, ó. Olha o queijo derretendo. Olha. Então, gente, terminamos de comer agora, né? Pensa no rocambola que tava gostoso. Falei, Rodrigo. Gente, eu não consigo nem descrever. Eu amei. Amei. Eu tava falando pro Michael que eu comia isso todo dia. De verdade mesmo. Porque é muito gostoso. Ele reúne muitos sabores que eu gosto demais. Pra quem gosta de tempero vai entender. E é completo, né? É uma refeição completa. Tá muito bom. De verdade. Façam que vale muito a pena. É tão completo que hoje a gente comeu só ele, né? A gente comeu ele com a batata e, ó. Já tá. Foi ótimo. Mas tá muito, mas muito gostoso. E espero muito que vocês façam essa receita, tá bom? Se vocês fizerem, não se esqueçam. Me marquem no meu Instagram. Esse que tá passando aqui na tela. Dessa forma. Posta no seu stories e marca com esse arroba aqui, ó. E aí todas as receitas que vocês fizerem aqui do canal, vocês marcam assim, ó. Pra eu poder ver o que vocês fizeram, tá bom? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês são novos aí no canal e não é inscrito ainda, já se inscreva no canal. Deixe seu like também, tá bom? E não se esqueça de seguir no meu Instagram. Ele tá passando aí na tela. Como no Instagram do Rodrigo também, né, Rodrigo? É isso daí. Ele tá passando aqui na tela também. Tem algum lugar aqui que eu não sei. E é isso, gente. Um beijo bem grande em cada coração. Fique com Deus. Faça essa receita que vocês vão amar pro seu Natal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dê tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.